Eu procuro por ti Sonho uma linda fábula De viver perto de ti Amiga querida Não vais embora da minha vida Vamos esquecer o que nos faz sofrer Diz-me onde te encontrar Eu procuro por ti Oh, oh, depressa dá-me sinal Se tu pensas em mim Oh, oh, numa onda mágica Vou estar, oh, oh, tenho saudade Oh, oh, quero-te tanto Oh, oh, tens-me felicidade Oh, oh, és o meu encanto Sigo o teu rastro distante Que tão longe vai levar Sabes que arrisco bastante É melhor recomeçar Mas não posso, não quero, não devo Sequer duvidar Não te quero perder Por favor, diz-me onde eu te encontrar Eu procuro por ti Oh, oh, depressa dá-me sinal Se tu pensas em mim Oh, oh, numa onda mágica Vou estar, oh, oh, tenho saudade Oh, oh, quero-te tanto Oh, 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 tens-me felicidade Oh, oh, és o meu encanto Eu procuro por ti Oh, oh, depressa dá-me sinal Se tu pensas em mim Oh, oh, numa onda mágica Vou estar, oh, oh, tenho saudade Oh, oh, quero-te tanto Oh, oh, tens-me felicidade Oh, oh, és o meu encanto Oh, oh, amiga vou-te encontrar Oh, oh, tens-me felicidade O que é isso?